Imagina, vai devagar, voa, voa, Matheus! Chassur! Senda multa! Eu não consigo sair do carro, mano. O que é? Oh, mano, morri. Não acredito. Coisa feia é não responder, né, Ranjinha? Será que ela é mudo? Eu não sei se ela é mudo ou se não responde. Olha, manda-lhe um carro para a água. Ele morreu, eu morri. Está tudo fobinho, isto é mesmo. Oh, mano. Estás a ouvir a máquina. E o vós, títulos à moça. Dá-lhe! Olha, o tós é. Tós é! Dá-lhe uma garça boa. Chassur! Chassur! Cagando na moto, tós é! Ei, tós é! Estás maluco, tós é! Foda-se! Então estou aqui a dizer à menina que tem grande moto, dá-se cabo de mim, oh! Obrigada! Espera aí! Deixa-te dar uma volta aí nesta moto! Olha! Channon e película. Channon... Channon e película. E matrícula preta também. Oh homem! Tenha cuidado! Diga! Você passa pelos cárculos? Tipo fantasma? Isso vão ser... Esses óculos não vão poder ver coisas. É assúdido. Queres limpar os óculos? Sim, sim. Como limpar os óculos? Você deve ter aí um descrito de limpar os cárculos. Vamos lá ver. Olha lá baixo. Você vai baixar. Não limpou? Isso, seu Tazé. Ele deu-te aí um manuscase, seu Tazé. Se assusta. Jesus. Quem é que agora vai pagar a conta no hospital? Tem que ser ele. O vosso chefe, tá? Não, não. Não está nem a ferir. Pá, podia trazer para um ou outro conteúdo. Ai não, autocarro não. Meu Deus, minha mãe cheia mano. Como é? Como assim mano? Como assim casar? Mas pronto. A não ser que me começasses aqui a insultar e a chamar nomes. Mas não fizeste nada disso por isso? Não. Oh mano, vou levar com as bolas todas. Pronto. Tiga que sim. Perdemos assim o jogo. Curtiram? Curtiram? Como é que perdemos esta final? Espetáculo. Eu levei com quatro bolas na tromba. Quatro pessoal. Quatro. É. Ahahahahah. É. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh. What the f**k. Está aí. É. É FAL GUYS. É. 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 Pessoal Pessoal Olha esse rapido Vamos Grave-lice Que é ele São clipes teus ou doente Ai desculpa Froze Desculpa a sério irmão Não fazia ideia Sabes que eu aqui não consigo ver E eu no coisa parece-me assim umas coisas esquisitas Desculpa lá parceiro Um abraço para ti Aceitai os meus pedidos de desculpas Grande Froze Maltinha o falarino também Tchau